Alô, alô, WBrasil Alô, alô, WBrasil Jacarezinho, avião Jacarezinho, avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daqui Essa escada pra ela ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Tibaia 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 O trem corre no treino da central do Brasil O trem corre no treino da central do Brasil E correndo paixão antiga Aquele vez quente fica dentro de sua amiga E o que é que deu? Blank na cabeça E o que é que deu? Blank na cabeça E deu no New York Times Dizem que Cabral 1 descobriu a filial E dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal Amor Amor Dô, dô, dô Lá da rampa Tentaram avisar Que todo dinheiro será devolvido Quando setembro chegar Tibaia 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 Que ganhei de sua amiga e o que é que deu? E banque na cabeça E o que é que deu? Banque na cabeça E deu o Nuguiu em York Times Dizem que Cabral 1 descobriu a filial E dizem que Cabral 2 Entrou e se deu mal Amor Todo A garampa Tentaram avisar Que todo o dinheiro Será duvido quando o setembro chegar No envelope Azul indigo No envelope Azul indigo Vou chamar o síndico E te vaiar 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 Davi Quebra tudo papai Te vaiar E te vaiá Se Victoria E quebra tudo papai Te vaián E gente tá Timaia Obrigado, gente Para quem não me conhece, sou o Nego Jóia É uma honra estar com vocês Fazendo esse show, fazendo essa live maravilhosa Com grandes brothers, grandes amigos E essa é uma realização do governo Do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará Beleza? Vamos ficar sempre juntos aqui Vamos se comunicando, vamos falando de música Vamos falando de som, beleza? Vamos embora Vamos cantar uma música Maravilhosa Nosso Astro Rei Oh, sol Vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mente O brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh, sol Oh, sol Vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol Vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir Só você me faz sorrir E quando você vê tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mente O teu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh, sol Vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol Vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vê tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mente O teu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai O mundo se distrai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Meu maestro é contigo Tchau 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 Meu amor se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo lá fora Na cidade que não tem mais fim Ora dando bola, ora fora O irresponsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixar na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Não são perdidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não haverá despesas Nada além de pedir tarde a paz Mas depois das luzes todas acedas Paraísos artificiais Se você saísse na francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixar na mão E nem dinheiro escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixar na mão Que não quero deixar na mão Mas nem perdido Mas os momentos felizes Não tem no passado Nem no futuro Música 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 Só ali, só ali Gente, muito obrigado Nego Jó na área Realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Sigam lá Parapaidegua e Parapaidegua Oficial No Youtube e no Instagram, beleza? Muitos músicos, muitos artistas, muitas lives Eu sou o Nego Jó, é uma honra estar aqui com vocês Vamos compartilhar, vamos se inscrever E vamos curtir Simbora Simbora Vou ficar a noite claro sem pegar no sono Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu pensei que ia terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu quis em fundo, você comigo Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis em tudo, mas era tadinho Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Pois é Quem não quer sou eu Pois é Vou ficar a noite claro sem pegar no sono Vou ficar a noite claro sem pegar no sono Eu quis em fundo Mas era tadinho Mas era tadinho Pois é Para quem não quer sou eu Para quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pois é Pois é Pianinho 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 Senhoras e senhores Com vocês Com vocês Meu brother Augusto Castro Babu Contra baixo Vai papai, olha tudo Pianinho 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 Se inscreva no canal 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 E quem não quer sou eu Pois é Sou eu Quem não quer sou eu Obrigado, gente Realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Ainda estamos numa pandemia ainda, né? Ainda estamos numa pandemia ainda, né? Enfim, término disso, mas vamos se cuidar sempre É isso aí, tamo junto O Lorde, o Lorde, o Lorde, o Lorde, o Lorde, my 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 Lorde Se você não aceita o conselho de respeito Decide ir atrás na cara e na coragem Só que você sai de vantagem se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um peixe, uma passagem de um livrante Vá te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente Mas boa de se viver em qualquer lugar Volte a brilhar, volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol sobe das portas abertas Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim E pra quem tem fé, minha vida nunca tem fim Não tem Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, minha vida nunca tem fim Cante comigo! Mãe herança Mãe herança Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim E pra quem tem fé E a vida Nunca tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir Pros anjos cantarem por mim E pra quem tem fé E a vida Nunca tem fim Pra relaxar Oh, Lord 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 Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim E pra quem tem fé E a vida Nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Obrigado Obrigado Eu vou pedir pros anjos Eu vou pedir pros anjos Vamos 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 Essa é a minha marcha Pode puxar Live Positiva Live Positiva Eu gosto Eu gosto muito de você Eu vou sentido pra viver Encantar A noite Quero ser feliz Também Navegar nas águas do Semar Deseja para tudo Que vem Flores brancas Paz e eu Pois eu quero ser feliz Também E navegar nas ondas Do Semar Deseja para tudo Que vem Flores brancas Paz e E Manjar E Vale Positiva Do Negão E Vale Positiva Do Negão E Cresça Independente Do Que aconteça Eu Quero Que você Não esqueça Eu Quero Que você E Chego Sinto Sinto Sabor Do Teu Quero Quero ser feliz Também Navegar nas ondas Do Semar Deseja para tudo Que vem Flores brancas Paz e eu Manjar E Manjar Pois eu Quero ser feliz Também E Navegar nas ondas Do Teu Mar Deseja para tudo Que vem Flores brancas Paz e Manjar Paz e Tchau 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 Se inscreva no canal. Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei o que ficou, não desapareceu Na minha vida muda sempre, lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu Que mexe tanto com presente, quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor me vá da sua casa Coração, que o amor me vá da sua casa Coração, que o amor me vá da sua casa Please don't stop, não Please don't stop, não Te quero, baby Please don't stop, não Please don't stop, não E please don't stop, não Please don't stop, não Quero ver, baby Please don't stop, não Gente, muito obrigado Eu sou o Nego Jó E foi uma honra fazer esse som com vocês Uma honra estar com vocês sempre Beleza? Curtam Parapai d'égua Parapai d'égua Oficial Instagram E YouTube Beleza? Vão curtindo essa vibe Sempre com o Negão Grande abraço Fiquem com Deus Tamo junto sempre E please don't stop, não E please don't stop, não Te quero, baby Please don't stop, não É, é, é Please E please don't stop, não E please don't stop, não